Música Fala galera, mais uma vez estamos aqui diretamente do Rio Madeira, eu e o Raimundo em busca aí das fisgadas monstras desse rio, vamos ver né Raimundo? Vamos ver o que vai bater aí hoje, chegamos cedo, dia promete o dia hoje está muito bonito galera, nós estamos numa época de chuva que chove todo dia e hoje aparentemente a chuva deu uma trégua e nós vamos ver o que a gente vai conseguir mostrar aí para a galera vamos lá Raimundo botou na boca e foi, e veio opa, soltou, puta que pariu colocou, não soltou não, está aqui, e está aqui opa, vem cá garoto show de bola primeira jogada e ele veio, pensei que ele tinha soltado, ele não soltou está acompanhando o barco, nossa, olha quem é velho, olha quem é, olha quem é Raimundo está a pirapitinga brother, vamos embarcar, e está embarcada a bichona primeira jogada do dia, veio essa surpresa aqui ó, ó, essa linda pirapitinga que vamos devolver vamos lá devolver essa garota meio cansada, mas ela está animada opa, isso aí opa, opa meu amigo Raimundo agora encontrou uma briga boa bruta, soltou até o barco olha lá Raimundo vamos ver o que que espera aí parece que vem pelo fundo, hein será que é mais uma? é uma pirararinha, cara que coisa linda coisa mais linda, velho vê se a gente consegue colocar ela para dentro aqui peraí Raimundo, que eu vou te ajudar aqui poxa chama na grande passa ela pelo lado aqui que eu pego tá valentona opa tá embarcada tá embarcada e veio mais um no recolhimento da linha nossa caramba e é doble Raimundo opa nós estamos em cima delas outra pirararazinha olha vem cá minha filha nossa vem cá garotão opa eu logo vi que é a prima dessa e tá embarcada bichinha mais uma o outro ferra isso folga linha não folga linha não opa briga bonita, hein isso isso e a minha também já tá ali deitada não viu o que que é olha a pirarara opa surubinzão que lindo show de surubinzão esse é aquele especial legal puçar aqui que a gente confeta meu brother a gente embarca ele colocar ele aqui opa não tá não ainda não agora tá embarcado é isso aí garoto olha aí galera o rio madeira que é o rio das surpresas nos deu esse dublê de pirarara uma foi eu e a outra foi o Raimundo que capturou mas eu vou ter as honras de devolver ela pra natureza vamos lá show 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 vai bicho não tão nem acreditando que tão solta olha e aí meu parceiro é isso aí olha só as duas irmãzinhas indo embora parece que tão num aquário né e vão ganhando a vida galera vamos fazer a soltura desse surubinzão aí que o o Raimundo pegou lindo 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 peixe show de bola deixa ele ir embora vai na vida garoto chega vai tranquilo né vai com calma o bichão lindo 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 peixe olha o outro surubinho aí chegando nossa coloca ele aí pra dentro aí garoto e veio ele tá vindo por direção ao barco não enforga não garoto opa mais um surubinzinho que tá chegando chega do barco tá embarcado bichão e aí galera vamos fazer a soltura desses bichinhos aí desses dois pintadinhos vamos de pegar que alegria né Raimundo esse é o rio madeira galera esse é o rio dos sonhos vai lá tu vai falou agora veio agora tá aqui galera deu um susto na gente agora a pouco mas agora ele veio opa eu não vi quem era Raimundo mas deu um pulo olha o Urda já tá aqui no mato cara que peixe rato ele cruzou o rio com uma velocidade surubinzão por gentileza o pulsato aí aqui ele vem opa tá embarcado olha aí galera vamos fazer a soltura desse último surubin capturado agora é um garotão né peixe muito bonito as cores dele são lindas e esse aqui vai voltar pra vida bem vivo ainda esse cara tá desfilando dando tchau tá linda não sei se tá aqui não sei acho que não tá não puta que pariu não veio pois é estamos aí no prego estamos no prego o motor não funciona direito mas estamos aí tentando pegar alguma coisa ainda o motor deu alguma assombração nele que ele viu ele não quer pegar de jeito nenhum já tá eu e o meu amigo Raimundo aqui cansado de tanto puxar aquela corda ali então o que é que nós fizemos pra não ficar tão aperreado aí tão sozinho nós mandamos uma mensagem através desse aparelhinho aqui uma mensagem via satélite pro nosso amigo Raniel lá na cidade pedindo ajuda falando que estamos num local tal estamos no prego o ditado opa estão batendo aí mandamos pra ele a localização e vamos esperar ele chegar beleza vamos esperar aí o socorro enquanto isso né Raimundo já vamos começar os preparativos aí o churrasco né coisa linda não deu nem tempo isso aí brabo opa tenta deixar a vara pro lado de cá pra não puxar as outras cara que peixe violento ele tá ali naquele pau soltou passou tá vindo isso é um jaú essa pegada embarcar o bicho é um jaú bonito hein tá embarcado tá embarcado bichão que peixão hein rapaz olha aí galera fazer a soltura desse jaúzinho que nosso amigo Raimundo acabou de pegar esse peixe ainda é um bebezão e tem muito pra crescer já tá animado pra ir embora já foi olha o jundiá olha o jundiá valente esse peixe né vou botar ele aqui agora tá embarcado bichão pessoal vamos fazer a soltura desse jundiá que acabamos de pegar olha lá Raimundo o que que é aí Raimundo olha aí bumbizão caparari lindão hein nossa que peixe lindo cara aí tá embarcado bicho fazer agora a soltura desse belo caparari que o Raimundo não pegou devolver esse garotão a vida vai lá garoto isso aí cantada de hélice cadê cantada de hélice tamo aí o resgate chegou tamo embora camaradagem pra isso aí olha aí olha aí ó é louco mano veio lá de Porto Velho pra fazer o resgate aqui dos amigos aí ó ó opa opa Obrigado.